Fala, meu povo do Dominantes Online! Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha da parte de eletroquímica. Agora a gente vai ver o que a gente chama de aspectos quantitativos da eletrólise. Aí a gente fala assim, Bruno, como assim aspectos quantitativos? É, a gente estava analisando o que a gente chama de aspectos qualitativos. Entender como o processo acontece foi a primeira parte. Segundo, quais são as espécies que sofrem a eletrólise. Na eletrólise ígnea e na eletrólise aquosa. Agora a gente vai passar por uma parte de quantificação. Lógico, a quantificação só é possível quando você tem alguns dados viáveis. Alguns dados aparecem para vocês. Então, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de aspectos quantitativos, a gente tem que mensurar a carga do elétron. Quem faz isso, na verdade, é Faraday e depois Millikan. Então, você vai escutar muito falando sobre Millikan. O mesmo cara que descobre a carga do elétron lá em modelos atômicos. E ele pensura o valor certinho da carga em coulombs para um elétron. Um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Como a gente sabe que um mol de elétron, como um mol de qualquer coisa, tem 6 vezes 10 elevado a 23, você já pode fazer essa conversão. Porque a gente não trabalha com um elétron na corrente elétrica. A gente vai trabalhar com uma quantidade significativa. Então, assim como em moléculas, em quantidades, a gente trabalha em mols, a gente vai trabalhar também com mols de elétrons. Ou seja, a gente tem esse valor chamado constante de Faraday, que é 1f, que equivale ao valor de 1 mol de elétrons, a carga de 1 mol de elétrons. Ok? Tranquilo? 1f ou 96.500 coulombs. Bruno, como é que eu aplico isso? Tá, olha aqui. Vou pegar uma questãozinha onde aparece essa relação com a substância. Supondo que eu tenha uma joelheria, ou melhor, uma bijuteria. Vamos diminuir esse valor aqui. Uma peça de bijuteria recebeu banho de prata, pra ter ação, por um processo eletrolítico. A gente faz muito isso. Como ocorre o revestimento, você põe aquele material, o eletrodo, ele vai ser revestido por um metal. Sabendo que nessa deposição a prata se reduz, a prata é zero. A quantidade de carga envolvida no processo foi de 0,01 Faraday. Hum, Faraday a gente já sabe quanto equivale em carga, né? Ok. Qual é a massa de prata depositada? Veja bem. O que a gente tem que saber? Eu coloquei um branco pra gente pensar. A carga que foi utilizada foi de 0,01 Faraday. Eu sei que 1 Faraday corresponde à carga de 96.500 Coulombs. Mas a carga aqui não me interessa tanto. Me interessa saber que 1 Faraday equivale a dizer que ocorreu o consumo de 1 mol de elétrons. E é aí que a gente começa a nossa conversa. Se o consumo foi de 0,01 Faraday, o consumo foi de 0,01 mol de elétron. Ah, Bruna, mas eu não quero saber de elétron, eu quero saber da prata. É, mas pra prata reduzir, ela recebeu elétron. Não recebeu? Então, se a gente jogar na estequiometria, prata AG mais mais 1 elétron vira prata 0. Então, como a estequiometria é de 1 para 1, 0,1 mol de elétron, 0,01 mol de elétron vai gerar 0,01 mol de prata. Presta sua atenção é que a proporção é 1 para 1. Se fosse um íon de carga 2, como o cobre, que é cobre mais 2, geralmente, precisaria de 2 elétrons. A quantidade de elétrons não necessariamente é igual à quantidade em mols do metal formado. É proporcional ao quanto ele precisa de elétrons na sua redução. Olha, até bonito agora. É proporcional ao quanto de elétrons ele precisa na sua redução. Tá? Ok, mas a resposta é em massa. Ué, ele fala, a massa molar da prata é 108. O que equivale a dizer que 0,01 mol é dizer que a massa de prata é 100 vezes menor. Então, é 1,08 gramas de prata que foi necessário para dar esse banho com essa carga que foi gerada. Que foi gerada, não. Que foi necessária para que a reação aconteça. Tranquilo? Tá? Só cuidado que às vezes a gente trabalha com cargas e a gente tem alguns conceitos físicos, como a própria lei de Faraday, que relaciona a carga em coulomb com a intensidade da corrente gerada e o tempo da qual foi aplicada essa corrente. A famosa kit. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você tem essas duas informações ou às vezes você não tem. E você precisa calcular, como é o caso desse segundo exemplo, para a gente fechar nossos aspectos quantitativos. Uma pilha antiga de flash, o eletrólito está contido na lata de zinco, que funciona como um dos eletrodos. Que a massa do zinco é oxidada a zinco mais 2 durante a descarga desse tipo de pilha. Ah, Bruno, você está falando de pilha, não de eletrólito. Ok, posso medir da mesma forma. Por um período de 30 minutos, envolvendo uma corrente de 5,6 vezes 10 a menos 1 ampere. E aí, quanto de zinco foi oxidada? Se ele gerou essa corrente por 30 minutos. Vamos lá, presta atenção. Vou colocar aqui um slide. Carga, calma aí, carga gerada, carga gerada é igual a intensidade vezes o tempo. A carga gerada foi durante 30 minutos, aonde tinha 5,3, vamos lá, 5,36 vezes 10 a menos 1 de amperes. Porque a intensidade é dada em amperes. Agora, tempo não vai ser 30 minutos. Vai ser 30 vezes 60, porque é dado em segundos, amperes por segundos é como a gente dá a carga, que vai ser coulombs. Tá bom? Então aqui, 30 vezes 60, vamos começar que é 18 mais dois zeros. 1.800 vezes 5.300, não, desculpa, vezes 10 a menos 1. Isso vai dar 5,36 vezes 10 a menos 1. Essa é a carga. Vamos calcular isso. Bom, para calcular isso, primeira coisa, eu vou anular esse 10 a menos 1 com um zero. Tá bom? Segunda coisa que eu vou fazer para facilitar a minha conta é andar com uma casa e tirar outro zero. Então, a carga vai ser 53,6 vezes 18. Pô, Bruno, podia dar uma conta para facilitar. Às vezes acontece, vamos lá. 5,36 vezes 18. Tudo é perfeito. 6 vezes 8, isso dá 48. Sobe o 4. 8 vezes 3, né? Ih, caraca, quanto é 8 vezes 3? 8 vezes 7 dá 21. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 8 dá 24. Com 4 dá 28 também. Tá? 8 vezes 5, até onde eu sei, é 40, 42. Né? Agora, vamos lá. Aqui é vezes 1, é 6, 3, 5 mesmo. Normalmente. Aqui dá 8. Aqui dá 8 mais 6. Que me dá um total de 14. Sobe 1. Dá 1 mais 2. Dá 3. 3 com 3 dá 6. Aqui dá 9. 9.648. Tá bom. Ok. Só que tem uma vírgula. Então, vou colocar isso. Que, não vou aproximar agora não, mas isso aqui é aproximadamente 9,65, tá? Mas vamos lá. Já vou explicar o porquê. Eu já sei quanto é a carga? Sei. O que que isso vai me ajudar? A carga, se caso ele te dê a intensidade, né? A corrente e o tempo, você descobre a carga. Com a carga, você descobre a quantidade de elétrons que foi utilizado. Porque você sabe que 1 mol de elétrons equivale à constante de Faraday, que gera 96.500 coulombs. Isso é o primordial. Para onde você vai converter carga para matéria. Porque elétron vai se relacionar e elétron é matéria. Ok? Então, essa é a grande sacada. E aí, se eu tenho esse número aqui, eu tenho um número 100 vezes menor. Eu tenho, então, aqui 0,01 mol de elétron. Por quê? Porque esse número é 100 vezes menor em carga. Só jogando uma regra de 3 que você percebe isso também. Só para facilitar a nossa vida. Isso é a resposta? Não, porque ele perguntou se a pilha foi gerada de zinco para zinco 2 mais durante 30 minutos com corrente. Você sabe que 30 minutos com uma corrente de 5,36 vezes 10 é menos 1 amper. Equivale a você falar que ocorreu um consumo, ou foi necessário, ou foi gerado, de 0,01 mol. Agora, quanto isso corresponde à espécie oxidada de zinco, vou ter que relacionar. Veja bem. Zinco é diferente da prata. Zinco, para conseguir resolver... Vou colocar de outra cor, só para facilitar a nossa vida. Zinco, ele precisa... Ele vai liberar zinco mais 2, mais 2 elétrons. Então, 1 mol de zinco precisa de 2 mols de prata, de prata, de elétrons. Ou seja, se eu tenho 0,01 mol de elétron, eu tenho 0,005 mols de zinco. Acabei. Resposta é essa. 0,005 mols de zinco é o que eu preciso. Vamos lá. Resposta. A quantidade de zinco que vai ser oxidada é 0,005 mols. Só que, Bruno, ele não quer essa quantidade em mols. Ele quer essa quantidade em massa. Então, é só você multiplicar por 65. 65, que é a massa dele, metade de 65, metade de 60 é 30, metade é 32,5. Só mais duas casas, 32,5. Mais uma, mais duas. Isso vai dar 0,325 gramas de zinco que foi oxidada. Porque 0,325 gramas de zinco precisa de... Calma aí, deixa eu colocar o zinco aqui. Precisa de 0,01 mols de elétrons. 0,01 mols de elétrons gera carga de 965 coulombs. E é o equivalente à carga no tempo de 30 minutos, dada a corrente específica. Gente, questão desse tipo, o que mais acontece? Pode ser que você tenha a massa da espécie e você vai chegando por umas relações estequiométricas, a quantidade de elétrons. E aí você chega à carga. E a carga, ele pergunta o tempo, se você souber a intensidade. Ou ele te dá o tempo e ele quer saber a intensidade. Então você tem aí incógnitas diferentes de intensidade e tempo, que podem ser dadas, ou a massa da espécie na outra extremidade da sua conta. É vice-versa. A montagem é a mesma, o exercício é o mesmo que pode ser cobrado. Isso é o auge do máximo de exercícios de eletrólise que pode ser cobrado, geralmente, quando a gente fala de vestibulares. Tranquilo? Esses são aspectos quantitativos, porque nos dois casos eu consigo determinar a massa de material que foi oxidado ou reduzido a partir da energia gerada ou gasta. A gente usa muito mais para eletrólise, mas aqui dei um exemplo também como pode aparecer em pilhas. Tá bom? Por favor, fechamos então toda a parte de eletroquímica. Espero vocês em uma outra aula e fui!